Papai, mamãe, continuem a construir esse legado de amor Tão belo e aspirador Vocês são tudo para nós e nós serão e sempre gratos a vocês Nossos pais, logo cedo eles se levantam Só pra ver se não nos falta nada São nossos guerreiros E faça só ou caia a chuva, mas nada disso condiciona Seu amor é grande, algo inexplicável Esse sentimento emociona E olhando nessas aulas posso ver Que fazes tudo isto mesmo com prazer Disposição tá no ponto, com sorriso no rosto Isto eu admiro E olhando nessas aulas posso ver Que fazes tudo isto mesmo com prazer Disposição tá no ponto, com sorriso no rosto Isto eu admiro Muito obrigado Obrigado, papai Obrigado, mamãe Pelo amor condicional Como você não é igual Obrigado, papai Obrigado, mamãe Gostaria que vocês fossem eternos Proteção nunca faltou Por isso eu agradeço Na caixinha da morta Lá guardado o vosso nome Eu tenho a certeza Que serei pra sempre Meu grande amigo Ou melhor Amigo eterno Você seu espelho Que deu na nossa vida Mais bonita E favorito Meu porto seguro Vos amo Vou ser seu espelho Que torna a nossa vida Mais bonita E favorito Meu porto seguro Vos amo E olhando nos seus olhos posso ver Que fazes tudo isto mesmo com prazer Disposição sempre no ponto Com sorriso no seu rosto Essas qualidades Admiro Onde está tu papai Onde está tu mamãe Onde está tu mamãe Eu gostaria de vocês fossem eternos 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 Eu gostaria de vocês fossemüyorum Eu gostaria de vocês fossem eternos Legenda Adriana Zanotto